Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como desativar as notificações do seu Xiaomi 14T e 14T Pro, beleza? Para desativar as notificações, você vai entrar no ícone de configurações, desce até a opção de notificações e barra de status e você pode vir aqui em notificações de apps. Aqui você pode escolher um aplicativo e desativar todas as notificações desse aplicativo. Se você quer desativar somente na tela de bloqueio, você volta para trás, entra em tela de bloqueio, aqui você pode clicar aqui e desativar todas as notificações da tela de bloqueio ou desativar somente a notificação de algum aplicativo que você queira não receber na tela de bloqueio, beleza? Então basicamente esse é o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo.